Cinco, quatro, três, dois, um! Amar, a natureza é tão bela, que nos ensina a amar. Oi meus queridos, vocês viram que música linda? Agora nós vamos orar para dar início a nossa aula, vamos lá? Todo mundo acompanhando a oração. Querido papai do céu, querido papai do céu, as aulas vão começar. As aulas vão começar, nós queremos que o Senhor, nós queremos que o Senhor, venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos, aqui estamos juntinhos, e vamos já trabalhar. E aí meus amores, vocês conseguiram acompanhar a nossa oração? Lindo, não é? Agora a gente está nos abençoados, nós vamos dar início a nossa rotina. E a nossa rotina é com a letrinha M, isso aí. Todo mundo com a tia Seissa, fazendo a rotina do M. Vamos lá, o M de menina? Olá, tudo bem Jardim 2? Hoje nós vamos aprender mais uma letrinha. A letrinha M, isso mesmo. Olha no cantinho, na primeira estrela, nós temos o M minúsculo. E depois na outra estrelinha, nós temos o M maiúsculo. Prestou atenção? Agora vamos ver como que se escreve. No M maiúsculo, vocês vão prestar bem atenção aí, olha, que ele começa lá em cima, a perninha começa lá em cima. Você vai passar o seu dedinho, como a gente sempre faz, para ver qual o movimento correto, seguindo as setinhas aí. Vai descer, subir e descer, são três morrinhos. No M minúsculo, é basicamente a mesma coisa. Observa agora, ele é menor, tá? Mas olha aí, a voltinha é a mesma, o caminho é bem parecido. E ele também tem três morrinhos. E ele deve iniciar lá embaixo, pertinho da linha. Na família silábica do M, a gente vai ver quando o M se une com a vogal A. Ele vai formar o Má, Má, de Magali. Quem não conhece essa personagem? Má, começa com Má. Vamos ver como que se escreve? M com A, Má. G com H. L com I, Li. Magali. A letrinha M, quando se une com a vogal E, ela vai formar o Mé. E aí, nesse caso, nós temos o Melão. Vamos ver como se escreve o Melão? Depois do Melão, nós vamos ver que o M, quando se une com a vogal I, vai formar como? Mí. Mí, isso aí. Mí de Míngal. Míngal é o gatinho da Magali. Começa com Mí. M com I, Mí. Míngal. Nós usamos o M maiúsculo, porque é o nome próprio. Agora, vamos ver que o M, quando se une com a vogal O, vai formar o Mó. E olha essas figurinhas aí. É o Mó de Moeda. Vamos ver como se escreve? M com O, Mó. É. Ele escreve sozinho. E depois o D com A. Dá. Moeda. Isso aí, Moeda. Agora, vamos ver que a letrinha M, quando ela se une com a vogal U, vai formar o Mú. Mú de Mú. Mú. Olha que Múla fofinha. Olha como ela é beijoqueira. Vamos ver como se escreve? M com O, Mú. L com A, Lá. Mú, Lá. Beijinho da agulhinha para nós. E a letrinha M, quando se une com o ã, vai formar o Mão. Mão. Olha aí, duas mãozinhas. Dá um aperto de mão. Aí, como se escreve? M com A, Mão. Muito simples, não é, Jardim 2? M com A, Mão. Essa é muito fácil de aprender. E aí, agora, nós vamos ver como ficou a família silábica do M. M com A faz Má. M com E faz Mé. M com I faz Mi. M com O faz Mó. M com U faz Mú. M com A, Mão. M com A, Mão. Isso aí. Essa foi a família silábica do M. Má, Mé, Mó, Mú, Mão. E aí, turminha? Conseguiram acompanhar a rotina da letra M? Isso mesmo. Hoje, nós aprendemos a família do M. Agora, vocês irão pegar o livro de linguagem, abrindo a página 134. Vamos dar início a nossa atividade. Nós temos aqui a história de dois mutuns. No meio do mato, ouviu o piar de dois mutuns. Piava que retumbava a maninha. Tum, tum, tum. Piava que retumbava a maninha. Tum, tum, tum. Não é uma história, tia Seiza. É uma cantiga. Isso, a cantiga popular. Muito bem, já de dois. Vocês irão agora treinar a letra Q, Cursiva, da família do M. O Má e o Mu. Caprichem. No próximo aqui, vocês irão completar as frases com a palavra mutum e mato. O mutum piava no meio do mato. Na página 135, nós temos aqui o melado. Alguém aí já experimentou o melado? Se não, peça a mamãe para fazer. Meu potinho de melado, meu cestinho de canar. Quem quiser comer comigo, feche a porta e venha cá. Aí, nós iremos treinar o M, maiúsculo e minúsculo. Depois, vocês irão completar com M, maiúsculo ou M, minúsculo as palavras da frase. Melissa é uma menina que gosta de melar. Depois, irão circular o M, maiúsculo ou M, maiúsculo ou M, maiúsculo ou minúsculo. Depois que vocês treinarem, vocês irão circular com o giz de ser azul a palavra minhoca na paralida. Galinha choca comeu minhoca. Saiu pulando que nem lepoca. Complete palavras com M, mico, comida, miolo e milho. Agora, a página 137. Vocês conhecem a Mônica e a Magali? Tenho certeza que sim, né? Elas são legais. Vamos continuar escrevendo, treinando o M, maiúsculo e o M, minúsculo. Depois, vocês irão circular o M, o M, o Mi e o M na frase. A Mônica é a melhor amiga da Magali. Terminou de circular, vocês irão completar com M, o 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 M. Isso aí, Jardim 2. Terminou a atividade do livro, pega já o caderno e vamos treinar o nome cursivo e o alfabeto cursivo. Terminando tudo, não esqueça de gravar os vídeos, tirar foto e enviar para a Tia Sexta para poder estar avaliando vocês E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o joinha, se inscreve lá no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações Um beijo no coração de vocês meus amores e que Deus abençoe